Combinar saúde e diversão é um desafio para muitos profissionais de educação física. Através da criatividade, os professores podem levar qualidade de vida aos alunos e ao mesmo tempo motivá-los para a prática dos exercícios físicos. E em período de carnaval, que tal transformar a aula de hidroginástica numa grande festa? O apito por aqui não é usado para chamar o salva-vidas pedindo socorro. A máscara não é de mergulho, mas sim de carnaval. E em vez de confete, os foliões jogam para cima muita água. Engana-se aquelas pessoas que acham que o salão do baile de carnaval está inundado. Trata-se de uma aula de hidroginástica embalada por marchinhas de carnaval. E uma aula como esta, além de ser muito divertida, faz muito bem à saúde. De acordo com os professores que idealizaram esse projeto, a ideia surgiu a vários carnavais. E o que eles têm observado desde as primeiras aulas é que, através das brincadeiras, os alunos empenham-se muito mais nas atividades físicas. Isso torna a aula bem prazerosa. Tanto a aula normal, a gente usa bastante atividade lúdica. Então é uma forma de comemorar, ao mesmo tempo, trabalhar psicológico todos os alunos. Como elas não têm oportunidade, a não ser o clube da terceira idade que oferece, a gente dá essa oportunidade aqui para elas. Na hidroginástica em ritmo carnavalesco, assim como nos bailes de salão, dá para se fazer trenzinhos e cantar marchinhas. E mesmo que dentro d'água o movimento fique um pouco mais lento, são vários os benefícios trazidos para aqueles que se submetem a essa experiência. A maioria vem por algum fator profilático, né? Então, são vários os benefícios. Quanto para a circulação, aquelas pessoas que estão sedentárias aqui, o pouco que elas fazem, porque a gente não cobra, cada um tem o seu limite, mas o pouco que elas conseguem fazer, para cada objetivo já é muito. E se a professora diz que a hidroginástica tem todos esses benefícios, quem comprova são as alunas. É unânime a opinião de que a aula faz bem ao corpo e à mente. Melhora o condicionamento físico, melhora as dores na coluna. De uma maneira geral, é muito bom a hidroginástica. Eu tenho problema de coluna, foi ótimo. Ah, isso daqui é uma delícia, né? Uma terapia ótima. São tantos os benefícios que a aposentada Maria José vem de uma cidade vizinha três vezes por semana só para fazer a aula. São cerca de 40 quilômetros de viagem, mas ela diz que vale a pena e ainda trouxe outras pessoas com ela. A gente vai na terceira idade, lá em Itapirati, então a gente fala para o outro, fala para o outro, todo mundo quer vir. E é muito bom, a saúde é muito bom. E nesse aquecimento para o carnaval, quem participa desta aula já está se preparando para cair no samba. Seja dentro ou fora d'água, o que todo mundo quer é ter saúde para aproveitar todos os dias de festa. Na nossa idade é uma alegria muito grande participar com as amigas. Ser mais agitada, é mais divertida, é mais alegre. É que a gente diverte bastante, né? Muito bom. A gente tem energia, tem uma maravilha. Vai gastar essa energia no carnaval? Ah, vou.